Tem que te alcançar com pressão, sou aqui de hoje em hoje, com latirador de novo Toma foda na questão e na postura, toma foda pra que não se importa a miniatura Sem me conheça do que eu penso, do que eu quero, pra trás sempre mais Não espero, menos que meu retrato lhe estampado nas camisas, jamais foram relacionados Alguém de narizem, frito, as vezes que importa, quando vende, reprisam E afinação tão constantemente, atende, nas outras dois conceitos sobre a paz Preferência alguém de preto, pobre, prostituta, pra com isso que aprende Pensa, por quê? Sim, pelas periferias, praticam perversidade, parceiros, parceiras Pensa, pensa Pensa, pensa Pensa, 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 pensa Pensa, 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 Lá de cima do avião O céu parece um chão de areia Parece descanso pra mim, oração A gente acorda e esquece de levantar Mas o sonho faz de verdade Para a tigreza de vida Não é doleza, minha doleza Minha doleza, minha doleza Não é doleza, minha doleza Minha doleza, minha doleza Minha doleza, minha doleza Minha doleza Minha doleza, minha doleza Minha doleza, minha doleza Não tem para um heiço Não desejo virtual Tchau, tchau. Tchau. Tchau.